Muito bem, vamos tentar resolver este exercício juntos. Então, temos aqui várias opções, vários polinómios, e cada um deles já está fatorizado. Isto dá bastante jeito quando nós queremos pensar sobre os zeros dos polinómios. Um zero de um polinómio é um valor de x que faz com que o valor do polinómio seja zero. Por outro lado, temos aqui um gráfico e também podemos identificar os zeros do polinómio que tem este gráfico. Então, reparem, temos, por exemplo, aqui um zero no ponto x igual a menos 4. Depois, temos aqui um zero no ponto x igual a menos 3 meios. E temos aqui um zero no ponto x igual a 1. Então, agora é só associar um dos polinómios a este gráfico, tentando perceber qual destes polinómios tem zeros que correspondam aos zeros que aparecem aqui neste gráfico. Então, nós neste gráfico temos aqui uma raiz em x igual a menos 4. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o polinómio associado a este gráfico deve ter um fator algo da forma x mais 4. Bem, pode ser x mais 4 ou pode ser x mais 4 multiplicado aqui por uma constante. Mas isto, esta é uma expressão que se anula quando x igual a menos 4. E nós podemos ir aqui à procura e, de facto, há muitos x mais 4 aqui. Há um aqui, há outro aqui, há outro aqui e há outro aqui. Mas nós observamos uma coisa que é, aqui o 2 aparece aqui como expoente de x mais 4, enquanto que nestes casos nós temos um expoente 1. E o que nós já sabemos é que, quando o gráfico do polinómio muda de sinal, então, devemos ter aqui um expoente, um expoente impar. Um expoente impar. E reparem que neste caso aqui temos um expoente par. Este tipo de situação está associado a situações como estas, em que o polinómio toca no eixo dos x, mas não muda de sinal. Neste caso, o polinómio muda claramente de sinal, portanto, tem de ser uma destas opções. E, por isso, podemos anular aqui esta opção. E agora temos o zero x igual a menos 3 meios. O facto de x igual a menos 3 meios ser um zero deste polinómio, ou o polinómio associado aqui a este gráfico, leva a crer que a expressão x mais 3 meios deva de aparecer na fatorização desse polinómio. E nós vamos aqui à procura. Bom, e a verdade é que não aparece nenhum x mais 3 meios. Mas, ainda assim, aparecem aqui coisas com o 3 e com o 2, então, nós multiplicamos esta expressão aqui por 2. Porque, se multiplicarmos esta expressão por 2, continuamos a ter qualquer coisa que se anula no ponto x igual a menos 3 meios. Então, multiplicamos por 2 e dá 2x mais 3. E, de facto, aparece aqui 2x mais 3. Mas, reparem, aparece com diferentes expoentes. O facto do gráfico cruzar o eixo dos x neste ponto indica que o expoente deste 2x mais 3 aqui nesta fatorização deve ser ímpar também. Então, nós vamos excluir esta opção aqui. Esta opção aqui tem expoente 2, enquanto que aqui temos expoente 1. Assim, nós podemos excluir também esta opção. Finalmente, temos o zero x igual a 1. x igual a 1. E o que faz com que seja expectável ter qualquer coisa da forma x menos 1 aqui na expressão do polinómio associado a este gráfico. É expectável que isto aqui apareça como um fator aqui nesta fatorização. Então, uma coisa interessante aqui é que o gráfico, desta vez, toca no eixo dos x e depois volta para cima. Ele mantém o sinal aqui em volta do ponto x igual a 1. Isso quer dizer que o expoente, neste caso, deve ser par. O expoente deve ser par. O que quer dizer que a resposta correta parece ser aqui a resposta c. Reparem que x menos 1 aparece aqui, mas aqui aparece com o expoente 2, enquanto que aqui embaixo aparece com o expoente 1. Esta deve ser a resposta correta. Esta situação em que o x menos 1 apareceria com o expoente 1 seria uma situação onde o gráfico passava pelo ponto, passava, cruzava aqui o eixo dos x, mas passava para o lado baixo. Muito bem. Vamos fazer outro exercício. Temos aqui mais um exemplo onde temos vários polinómios já fatorizados e temos um gráfico para associar ao polinómio correto. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer vocês sozinhos. Muito bem. Temos, então, aqui um zero no ponto x igual a menos 3. x igual a menos 3. O que quer dizer que é expectável ter qualquer coisa da forma x mais 3 aqui na fatorização do polinómio correspondente. Reparem também que o polinómio aqui muda de sinal. Isso quer dizer que aqui no expoente deve estar qualquer coisa que seja ímpar. quer dizer que a multiplicidade desta raiz, da raiz x igual a menos 3, deve ser um número ímpar. Então, nós vamos aqui ver onde é que aparece x mais 3. Aparece bem. Aparece em todas elas, mas neste caso aparece com o expoente par, aqui aparece com o expoente par, e aqui aparece com o expoente ímpar. Então, nós vamos anular aqui estas duas opções. Agora, vamos aqui ver a segunda raiz. A segunda raiz é x igual a 2. O que torna expectável ter qualquer coisa da forma x menos 2 na fatorização do polinómio correspondente. x menos 2, ou então x menos 2 multiplicado aqui por uma constante. Também vemos aqui uma coisa interessante. É que o polinómio toca no eixo dos x, mas depois volta a ser positivo. Ele não muda de sinal aqui em torno do ponto 2, o que quer dizer que o expoente, neste caso, deve ser par. Então, nós vamos aqui ver qual destas opções. Bem, aparece aqui um x menos 2, aparece aqui o x menos 2, aqui aparece com o expoente 4, e aqui aparece com o expoente 3. Claramente tem de ser esta opção. Vamos anular também esta opção, e a resposta correta claramente é a B. A segunda raiz é a B. A segunda raiz é a B.